Por que sua Super Twitch queima, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês várias coisas aqui, né? Seu sistema tá queimando. E uma coisa que eu adianto pra você, se seu som tá queimando alguma coisa, tem coisa errada. Pode ser caixa, pode ser alimentação, né? Pode ser várias coisas aí. A Super Twitch também eu já queimei, né? O que é que eu não já queimei, né? Também, né? Quando eu comecei no Soto Motivo eu queimava muita coisa. E vou até falar pra vocês a minha experiência sobre isso, né? O porquê queimava a minha Super Twitch. Só peço a você que fica até o final do vídeo, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, Rai Lançon, vai escrevendo que ajuda demais. Deixa um gostei, deixa um comentário. Se você sabia disso, né? Você tá chegando no Soto Motivo agora. Deixa seu comentário aqui, deixa um gostei que ajuda demais. Então, vamos lá, primeira coisa. E a primeira coisa que eu digo pra vocês que é muito importante, viu, gente? É a questão da alimentação, né? Você tá tocando o exemplo, tem... Vejo muito pessoal, né? Eu também fazia esse erro quando eu tava mamado. Aumentava o som ali no interior, né? Principalmente quando o interior, quando a bateria fica pouca, né? Até estraguei a minha bateria desse jeito. A gente vai pro interior que a energia tá meio ruim, né? Aí você dá ganho ali. Gente, às vezes na questão do grave, né? Na questão das peças, se o seu som estiver bem regulado, quando baixa a tensão ali, ele já está mandando distorção, né? O modo começa a entrar em proteção, né? Quando você vê a luzinha vermelha piscando ali, ele entra em proteção. Às vezes quando a gente tá bebendo, né? Num evento, a gente não liga pra isso. Mas é sempre bom dar uma olhada ali, né? O que tá acontecendo ali. Eu lembro de uma vez que eu tava o meu som todo regulado. Aí eu fui tirar o limite, né? Tava bem regulado o meu som, né? Aí eu tirei o limite. Rapaz, quando demorou 5 minutos, minha supertuit queimou, né? Aí fica aquele som abafado, meu amigo. É humilhante, viu? Eu fiquei triste demais, né? Aí comprei um reparo, né? Mas naquele dia, meu irmão, é que é boa festa. E uma coisa que eu digo pra vocês. Muito cuidado com a energia, né? Preste atenção no que é que tá acontecendo ali. Se você tem várias baterias, tudo bem, né? Às vezes você tá usando só na fonte. Você chega no interior que tem a energia ruim. Então, muito cuidado com isso, né? Peça alguém, né? Se você não sabe regular seu som, peça alguém pra regular. Pra deixar tudo ok. Pelo menos pra não queimar, né? Pra o som tocar legal, o som precisa de alimentação, né? É igual a gente. A gente percebe comer. Então, pica de olho no seu som quando estiver tocando, né? Pra não ficar clipando ali, né? O modo, né? Com pouca alimentação, começa a clipar. Começa a dizer pra você que tá errado. Então, sempre dá uma olhada ali nos amplificadores de estar clipando, né? Outra coisa também, né? Outra coisa é a potência, né? O que você aplica, né? Às vezes a gente aplica energia demais no modo. Por isso que é sempre bom procurar um profissional. Se você não sabe como é que você procura um profissional, preste atenção se tá distorcendo o som. Quando você não consegue entender mais. Quando você, por exemplo, você deixa na metade do som ali, você tá entendendo, né? A Super Twitch tocando de boa, né? Você vai desligando todas as vezes. Não deixa o grave, só deixa o médio, só deixa a corneta. E vai aumentando cada via. Você vai escutando ela sozinha pra você entender. Quando o som começa a distorcer, você dá uma baixada mais nela. Principalmente a Twitch. A Super Twitch, né? A bicha é meio enjoada, né? O som dela, né? Quando tá ali alto demais. Então, quando você vê que tá distorcendo o som, você vai baixar a via, né? Ou com o processador, é bom que você abaixa só. Um exemplo. Você tem como baixar só a Super Twitch. Quando manda distorção, né? A potência de imagem, além do limite, começa a distorcer. Então, você pode perceber isso pro ouvido. Eu mesmo consigo perceber isso, né? Com seis anos de som. Mas, se você tá chegando no seu automotivo, você pode entender. Quando tá mandando distorção, fica distorcendo o som. Você não consegue mais entender, né? É uma coisa que a gente deixa bem claro. É o médio e a corneta, né? Você percebe de longe quando tá distorcendo ali o som. Horrível, né? Muita gente que fica... Ah, meu som é bom, ó. E o som ainda dá pra entender nada, né? Tem muita gente que tem essa paranoia na cabeça, né? Meu som tá abafando tudo. Tá pra entender nada, meu amigo. E é complicado demais. Outra coisa também, né? É o corte errado, né? A Super Twitch, gente. Ela trabalha ali. Eu deixo no meu som de 5.000 até mais ou menos 18.000, né? Você pode aumentar mais. Mas, eu gosto de deixar esse corte aí de 5.000 até 18.000. No meu som mesmo, eu gosto de botar em 5.500, né? 5.500, ó. 5.500, é isso mesmo. Tá lembrando aqui outra coisa. Se você baixar mais disso, né? Se você botar 3.000, um corte de 3.000, 2.000, esse corte, ele vai querer tocar como grave. Não pode, gente. Viu? Se você não tem processador de áudio, você pode usar um capacitor, né? Que tem capacitor. Só você botar na internet, né? Aquele 250x225, né? Um amarelinho que até vou deixar aqui na tela. Esse capacitor aí que vai servir para o seu som. Se você não tiver processador, pode o capacitor. E se você já tem processador, bote o corte, né? De 5.500, mais ou menos, até 18.000. Aí, não precisa usar mais capacitor. Capacitor serve para não deixar passar baixa frequência. Tá entendendo? É muito importante você fazer isso no seu som. Usar capacitor. Se não tem capacitor, bota processador. Se não tem processador, bota capacitor, viu? Para não deixar passar baixa frequência para a sua som. É muito importante isso. Outra coisa também é quando você compra um tweet barato demais, né? Não tem aquelas tweets de R$50,00 mesmo. Essa aqui mesmo, da JBL. Tem outras, né? Eu considero uma tweet boa. Tem da Snake. Agora, toda marca tem agora, né? A Super Tweet. Tem da Snake que é muito boa. Tem da Eros. Tem a JBL, né? Tem a da Inno também. A Inno também é muito boa no som dela. Mas tem Super Tweet mais barata de R$70,00. Essa aqui mesmo é uns R$250,00 mais ou menos, né? É R$200,00 mais ou menos. Mas quando você vê uma Super Tweet de R$50,00. Não é querendo dizer que é ruim, mas ela não aguenta o cacete, né? E o som dela é mais abafado, né? Eu já fiz até vídeos aqui comparando o som delas. Eu percebi que o som é muito mais abafado. Então, às vezes, você tem que aplicar mais potência. E uma dessa aqui, ela faz com pouca potência, né? No caso. Apesar que ela é mais, né? Se eu não me engano, essa aqui é 150 RMS, né? Se eu não me engano. Mas é aquela questão de você ter o som perfeito ali. Não precisa você fazer muita regulagem para aplicar mais potência para queimar, né? É isso que eu quero passar para vocês. Às vezes, você quer uma Super Tweet muito barata. Que não vai tocar com uma grande. Às vezes, você aplica mais potência e pode queimar rápido, né? Então, não exija, né? Não tem que ter muita potência em uma Super Tweet barata demais. Comprar alguma boa, né? Que você demore mais tempo. Economizando ali, demorando. Mas pode resolver a questão de não ficar queimando, né? E o som melhor, né? Para você tocar o seu som. E como eu falei para vocês. O corte, não esquecendo. O corte que eu uso na Super Tweet. De 5.500 até 18.000. Mais ou menos aí você pode botar até 20.000. Dizem que o ser humano consegue ouvir até 18.000. Então, tá bom demais, viu? Não se esqueça. Ou capacitor ou processador com esse corte. E a última dica que eu digo para vocês. Se você não quiser queimar nada do seu som, não racha, meu amigo. O pessoal tem essa cultura de racha. Eu, particularmente, eu não gosto, né? Eu não gosto de racha. É aquela muvuca. É boa a competição, né? Os caras fazendo a arma. É igual o futebol, né? Tevei os dois times ali brigando. Briga não, né? Não vai brigar não, pelo amor de Deus. Mas a questão de o pessoal debatendo ali é engraçada. Quando não envolve briga, né? Se você quiser também nem brigar. É só não ouvir racha. Mas muita gente gosta de racha. Eu não, como esse dia, eu não sou contra, né? Dizer, é, botar o dedo na cara e ser errado. Não. Eu não gosto para mim, né? Apesar que eu já racha algumas vezes, né? Eu sou pequeno mesmo. Caxa trio com caixa bob. Mas é bom, né? É bom. Mas eu não sou muito fã não, né? Que eu sei que é muito perigoso para queimar, né? Se você não quiser queimar, não acha. Não chama ninguém para o racha, né? Meus caras se prepararem na hora. É uma sorte queimar ou não, né? Viu, gente? Essas são as dicas aí que Deus ilumina todos, né? Se sua supertuit está queimando, veja aí a questão do ganho também, né? Que eu até esquecendo a questão do ganho, do level. Eu sempre falo aqui no canal, quando está queimando demais, às vezes é o level que está alto demais, né? Você pode baixar mais um pouco. Dá ganho no processador, né? E às vezes o level aberto demais, ele pode passar muita energia com pouco volume, né? Você bota ali no volume 20 e já está mandando energia demais para ser supertuit. Eu errava muito nisso, né? Eu via vídeo no YouTube, né? Mostra ali que o level era topado, né? Não estou dizendo que é errado, viu, gente? Estou dizendo que no meu caso, o grave esquentava demais e as minhas peças queimavam demais. Quando eu aprendi essa tática de botar o level na metade ali e dar ganho no processador, em cada via ali, mudou minha vida. Nunca mais queimei nada, graças a Deus, viu? Essas são as dicas, eu sou Raio Nação e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Deus ilumine, sempre penso bem, nunca deseje mal a ninguém porque isso vai voltar para você um dia. Tamo junto e até o próximo vídeo.